Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma edição aqui da Goodman Invest. Eu queria hoje compartilhar o dia a dia do assessor lidando com as necessidades financeiras, as diversas necessidades financeiras das pessoas. E hoje eu tive um encontro interessante com uma pessoa do sexo feminino e uma executiva, trabalhou 20, 30 anos na mesma empresa e surgiu a oportunidade dela aproveitar aí um plano de demissão voluntária e ela se viu aí numa nova situação, em que já não mais vai contar com o salário, com aquele status de ser executiva de uma empresa conhecida por todos nós e isso tem forçado a repensar valores, a se replanejar. Em função disso eu queria talvez contribuir aqui com três comentários, três observações, talvez você que esteja assistindo esse vídeo possa estar passando por um momento semelhante, em que passou a vida inteira trabalhando num só lugar, contando com aquele salário e agora se vê numa situação em que é diferente, tendo aí que fazer um planejamento financeiro, melhor administrar os seus recursos, ser gestor das suas finanças, aplicar o seu dinheiro com mais eficiência, buscando uma rentabilidade melhor, enfim, queria abordar aqui três aspectos da situação que podem lhe ajudar numa situação semelhante. A primeira delas é com relação ao orçamento doméstico, é necessário nessa situação sobretudo planilhar as suas despesas e você ter noção exata de quais são os seus custos, para onde o dinheiro está indo, você avaliar, reavaliar, onde porventura você possa estar gastando mais, onde você pode economizar mais, então esse orçamento, esse exercício de você sentar a fazer o orçamento doméstico é fundamental, você precisa ter intimidade, precisa conhecer no detalhe para onde vão os gastos, para onde vai o dinheiro, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é você separar o montante que a gente chama aqui de fundo de reserva, ou fundo de liquidez, ou capital de giro, se fosse uma empresa seria capital de giro, mas a ideia é a mesma, o conceito é o mesmo, é você ter dinheiro à mão para suprir suas necessidades imediatas e pagar aquelas contas que não podem esperar. Então, é a faculdade de um filho, ou até mesmo financiar um projeto sabático, você quer tirar seis meses de férias, quer viajar pelo mundo, quer aperfeiçoar o inglês em Nova York, enfim, é um projeto muito pessoal, é um sono, é uma oportunidade e eu digo também, aproveito aqui para abrir um parênteses e dizer que num momento como esse, que parece ser desafiador, pode ser também uma oportunidade você fazer coisas que nunca pôde fazer no passado por causa do compromisso com a carreira, com o trabalho, com aquela carga horária. Então, o fundo de reserva é outro fator muito importante para ser observado, para ser trabalhado nesse momento, para enfrentar essa nova etapa aí da vida. E o terceiro é você fazer o somatório, tirar inventário de todas as suas aplicações financeiras, se tem imóvel, se tem carro, se tem previdência privada, se tem poupança e saber exatamente qual é o total dos seus ativos. Essa seria a segunda planilha. É importante você também planilhar os seus ativos, a partir desse momento fazer uma gestão para tornar essa gestão mais eficiente, porque você vai precisar desses recursos e vai precisar fazer um planejamento financeiro que contemple o orçamento doméstico, a questão do fundo de reserva e como você vai lidar com essas questões financeiras daqui para frente. Então, são três aspectos que eu acho fundamentais para quem está vivendo esse momento, ou seja, uma aposentadoria precoce, uma demissão voluntária que veio antes do tempo. Você precisa ter essas três coisas, o orçamento doméstico, saber exatamente para onde está indo o dinheiro, fazer o cálculo do seu fundo de reserva e, por último, saber o somatório total dos seus ativos para saber onde você está posicionado e como você vai estar preparado para enfrentar essa nova etapa da sua vida, ok? É isso que eu queria comentar hoje, espero que isso ajude e sejam algumas dicas para ajudar no seu planejamento financeiro e como lidar com situações novas que surgem aí na nossa jornada. Ok? Um abraço, até a próxima, obrigado aí.